Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa meditação de quaresma, nossa meditação da manhã. Hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje nós lemos no Santo Evangelho, na missa, nós ouvimos o Evangelho da tentação de Jesus. Historicamente, a quaresma começava hoje. Depois, os cristãos, porque no domingo não é dia de jejum, anteciparam a quaresma para a quarta-feira, antes desse domingo que é hoje, para que completassem os 40 dias. Mas isso é só uma curiosidade. Então, hoje, no primeiro domingo da quaresma, nós vemos Jesus que vai ao deserto para fazer 40 dias de jejum. E a quaresma, justamente, nós que, como corpo de Cristo, como igreja, imitamos o nosso Senhor e vamos para o deserto. Que deserto? Vou já explicar. Fazer também nós 40 dias de penitência. O deserto na Bíblia, o deserto físico, é o local do encontro com Deus. Por quê? Porque no deserto nós não temos conforto, nós não temos apoio, nós não temos nada. Temos apenas o silêncio e é lá que o homem encontra Deus. Então, tanto o deserto quanto a montanha são locais bíblicos, símbolos do encontro com Deus. Mas o deserto tem uma particularidade. O deserto é o local do combate. Porque não é fácil sobreviver ao deserto. Então, o nosso Senhor, que não tinha dentro dele a concupiscência, ou seja, essa inclinação que todos nós temos para o mal, obviamente, porque Ele é Deus, impossível que tivesse, mas Ele vai ao deserto como um homem para lutar contra o inimigo, com aquelas mesmas tentações que nós também sofremos, só que dentro de nós, nós sentimos essa inclinação para o mal. Jesus foi tentado externamente. E veja, eu queria que você prestasse atenção a uma coisa. Se o demônio teve coragem, ousadia de tentar nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que você acha que Ele vai fazer com você? Por que não? Então, às vezes, a gente acha que é imune a tentação. Não, o demônio... Não, eu estou com Jesus. Tá bom, você está com Jesus. Ou talvez não, né? A gente pensa que o demônio ou não existe, ou talvez Ele não nos tente. E prestemos atenção ao Santo Evangelho. Primeiro, sim, o demônio existe. Segundo, sim, Ele quer nos destruir. Ele quer nos matar. Ele quer levar todos nós para o inferno. Porém, nosso Senhor não o permite. E Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. A tentação nunca supera as nossas forças. Mas será que nós nos armamos para vencer o inimigo? Será que nós nos armamos com as armas que Deus nos dá? Deus nos dá armas espirituais. Porque para uma batalha espiritual, é preciso arma espiritual. Armas espirituais. E quais são as armas espirituais? Primeiro, estar revestido da graça de Deus. Ou seja, estar em amizade com Deus. O pecado mortal nos afasta dessa amizade com Deus. Então, estar em dias, vamos falar assim, com a nossa confissão. Se eu tenho consciência de ter cometido um pecado mortal, um pecado grave, eu tenho que confessar. Confessar ao sacerdote, receber a absolvição. E atenção, eu quero dar aqui um parêntese, um ensinamento importante sobre essa questão da confissão. Vocês sabem, aqui no canal eu falo muito sobre confissão. Tenho dezenas de vídeos sobre confissão e sobre escrúpulo. Mas eu queria falar uma coisa que é importante. O pecado, ele não caduca. Ele não perde a validade. Ou seja, se você cometeu um pecado 20 anos atrás e nunca confessou, você ainda está com este pecado. Você precisa confessar. Então, não existe aquele, ah, faz tanto tempo, eu nem lembro mais. Mas a mancha na sua alma continua ali. Não importa se você não lembra mais dele. Não depende do meu sentimento. É uma desobediência a Deus que precisa ser reparada. Então, continuando. A arma principal é estar na graça de Deus. Está revestido da graça de Deus que nos vem pelo batismo, nos é restaurada na confissão e nos é aumentada na Santíssima Eucaristia. Quando nós comungamos, aumentamos a graça de Deus. Mas também a graça de Deus nos vem pela oração. Então, a grande arma contra Satanás é a oração. É a oração, a palavra de Deus. No deserto, Jesus venceu os enganos do demônio com a própria palavra de Deus. Veja como o demônio, ele é sangaz. Ele vai mostrar versículos bíblicos. Parece aquelas pessoas que chegam na nossa porta, né? O senhor e a senhora querem escutar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, né? E começam a querer nos ensinar versículos bíblicos cheios de erros. Veja, não é porque está na Bíblia, é porque a pessoa cita um versículo que aquilo é correto. O demônio fez isso. Então, é preciso que esteja dentro daquilo que realmente nosso Senhor nos deixou e nos ensinou. Então, a palavra de Deus também é uma grande arma que Deus nos dá contra o inimigo. Leia o Santo Evangelho todos os dias. Leia um trecho, talvez um salmo, um trecho da epístola todos os dias. Isso vai lhe ajudar. Ou vá à missa e escute o Santo Evangelho todos os dias. Uma outra arma muito importante, já falei, a oração, a palavra de Deus, é justamente o que é muito falado durante a quaresma, a penitência, a mortificação. Eu renunciar a alguma coisa para fortalecer a minha vontade. Vejam, nós todos temos a tendência ao relaxamento. Sempre procuramos o caminho mais fácil, o caminho mais leve, o caminho mais tranquilo. Nós sempre queremos o mais fácil. Mas Jesus disse no Evangelho que a porta do céu é estreita. Largo é o caminho que leva à perdição. Em outra passagem, nosso Senhor falou que os violentos conquistam o reino de Deus. Uma passagem, talvez, pouco compreendida. Mas é simples. Apenas aqueles que são capazes de fazer violência contra si mesmos, contra o seu amor próprio, conquistam o reino dos céus. Se você quiser ficar sempre satisfazendo a sua carne, a sua vontade, você nunca vai progredir espiritualmente. Digo mais, você pode estar riscando a sua própria salvação. Sempre satisfazendo as suas vontades, a sua carne, se mimando, como diz um amigo meu. Não, não podemos ser mimados. Já somos grandes como adultos, mas também devemos ser grandes como adultos espirituais. São Paulo diz, inclusive, na leitura que nós ouvimos recentemente, na missa. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, discorria como menino. Depois que me tornei homem feito, abandonei as coisas de menino. Ele estava falando do pensamento, claro, é humano, da situação física. Mas isso vale também para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Então, somente aqueles que são capazes de renunciar o seu amor próprio, a sua vontade própria, muitas vezes orgulhosa, é capaz de crescer na graça de Deus. Então, a grande arma contra o demônio, contra as tentações, é a penitência. Não porque a penitência em si vai fazer alguma coisa, mas porque nós vamos criar, por assim dizer, músculos espirituais. A nossa alma vai se fortalecer no combate. A minha vontade vai ficar mais forte quando eu jejum, quando eu faço uma penitência, quando eu faço uma mortificação. Para que estas penitências, estas mortificações, elas sejam eficazes, primeiro, devo fazê-las por amor a Deus. Segundo, eu devo também renunciar àquilo que contraria a minha vontade, fazer alguma coisa que contraria a minha vontade. Eu quero dar uma dica de penitência aqui para você, muito importante, e eu queria que você colocasse em prática. Ô padre, mas eu já fiz todas as minhas penitências, vai fazer essa que eu vou falar agora também, tá? Fora as que você já fez, você vai fazer essa que eu vou falar agora também. Veja, sabe qual é uma penitência que agrada muito a Deus e que é muitíssimo eficaz? Não é aquela que você escolhe, é aquela que Deus escolhe. Então, uma doença, uma contrariedade da vida, um patrão chato, alguma coisa que lhe incomoda e você aceita por amor a Deus. Em vez de praguejar, em vez de xingar, em vez de querer matar aquela pessoa que você não gosta, que está perto de você, você aceita como aprovação por amor a Deus. Então, muitas vezes, é esse o caminho de santificação que Nosso Senhor tem para nós, suportar as dores, as contrariedades da vida. Se queremos ganhar o reino dos céus, devemos percorrer esse caminho estreito, o caminho da aceitação da vontade de Deus, do louvor a Deus nas dificuldades, da conformidade da nossa vida com a vontade de Deus, que é diferente do conformismo, tá? Toma cuidado. O conformismo é quando eu não faço nenhum esforço para sair das situações difíceis. Então, ninguém quer que você deixe de tomar remédio para ficar bom ou que você deixe de procurar um emprego porque está desempregado. Muito pelo contrário. Seria um pecado de preguiça ou um pecado contra a vida se você não fizesse isso. Mas, aceitar a luta do caminho, entende? Aceitar as dificuldades que estão na nossa vida, que Deus proporciona, que Deus permite, melhor dizendo, utilizar de tudo isso para a nossa santificação. Caríssimos paroquianos virtuais, nós entramos no deserto com Jesus, entramos nesta batalha espiritual. O inimigo vai tentar, nós vamos ficar desanimados, nós vamos achar que não vale a pena. Eu quero convidar você a sempre lembrar, estamos em batalha. Permaneçamos firmes, perseverantes, unidos a Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E coloque aqui nos comentários o que você achou, qual a sua sugestão para os próximos vídeos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.